Fala, galera! Eu sou o Rafael Aiello e esse é mais um Gordo Express. Aquele quadro curtinho com uma dica rapidinha pra você assistir e ir curtir o seu fim de semana. A Hershey's acaba de lançar uma barra nova e essa barra tem um sabor esquisitão. A Hershey's acaba de lançar a sua nova barra com sabor de milkshake crocante e hoje nós vamos prová-la. Tá curioso pra saber se esse chocolate é uma delicinha? Já vai clicando aí no curtir, vai se inscrever no canal se você não é inscrito e vamos provar essa delícia aqui. Bora! Bom, galera, é isso aí. Então a Hershey está lançando essa nova barra que é sabor milkshake crocante. Dá uma olhada nela aqui. Olha aí, bonitona, né? Essa barra aqui, galera, é uma barra de chocolate branco mais chocolate ao leite com pedaços de biscoito sabor chocolate e também flocos de arroz. Ou seja, ela é basicamente a barra de cookies and cream, adicionado um pouco de chocolate ao leite e adicionado flocos de arroz. É meio que isso. Bom, mas chega de enrolação. Hoje eu não deixei cair. Vamos provar esta barrinha aqui, vamos abrir ela, vamos ver se ela é gostosa, vamos ver se vale a pena. Beleza? Bora! Vamos lá, vamos lá! A embalagem vocês já viram aí no clipe. Opa! Fomos surpreendidos. Dá uma olhada aqui, ó. Ó, parece uma vaquinha malhada. Que linda, né? Ó, que belezinha, né? E olha a parte de trás, que louca! Caraca, mano! Ó, dá pra ver todos os pedacinhos de biscoito e os flocos de arroz, né? Ó, que legal! Mas chega de enrolação e vamos comer. Hoje eu não vou respeitar as pessoas que têm toque. Hoje vai ser assim, ó. Galera, só lembrando, essa barra eu comprei lá no site da Hershey's, tá? Eu paguei nela R$4,90 lá no site da Hershey's. Mas ela já está sendo distribuída, tem uma galera já encontrando no supermercado, viu? Cara, eu já vou adiantar uma coisa pra vocês. O sabor é bem doce, tá? Bem doce. Não chega a ser ultra enjoativa, mas é bem doce. Por quê? O chocolate ao leite que está aqui nela, ele deveria trazer um toque pra essa barra um pouco menos doce. Mas não é o que está acontecendo. Está bem doce, cara. Esse chocolate ao leite, a impressão que dá é que tem muito açúcar nele. Ele está tão doce que os flocos de arroz, que são um sabor aí... Um sabor de cereal, né? Não tem um sabor doce, eles têm um sabor neutro, vamos dizer assim. Nem salgado, nem doce. Eles não estão dando conta, cara. Eles não estão dando conta. Ele está cheio de flocos de arroz aqui. Mas não está dando conta. A textura e o que você mastiga nessa barra são maravilhosos, tá? Bem gostoso isso. Essa parte de textura ficou fantástica. Agora, o sabor da barra está muito doce, velho. Muito doce. Galera, a minha nota aqui para essa barra de milkshake crocante da Hershey's. Eu só queria lembrar uma coisa. Ela é honesta, tá? A sensação é que você está tomando aí um milkshake de chocolate. Doção, mas tá. Ela está entregando o que ela promete. Ela está sendo honesta. Só que para o meu paladar, ela passou do limite de doce, tá? Ela deveria ser um pouquinho mais suave. Mas não é um produto ruim, não, galera. A minha nota aqui para ela vai ser oito. Eu não compraria de novo porque não agrada o meu paladar. Mas eu incentivaria todas as pessoas a experimentarem porque ela é diferentona e é gostosa sim. Só é muito doce, cara. Agora, ela entrega o que ela promete. É tipo um milkshake crocante mesmo. Eu sou um cara que adoro flocos de arroz. Eu gosto muito. Eu acho que a textura dele em chocolate é maravilhoso. Assim, eu amo. Amo. Então, isso para mim é importante. Ter colocado flocos de arroz aqui ficou muito legal. A Hershey's já tinha uma barra que tinha flocos de arroz, né? Agora que eu parei para pensar. E era chocolate ao leite. O que eles fizeram aqui, na verdade, não tem muita novidade. Eles só misturaram duas barras que eles tinham, né? A Cookies and Cream e essa barra aí que tinha flocos de arroz com chocolate ao leite. E aí eles fizeram aqui um produto. Mas, cara, ficou um produto divertido. É um produto bonito. Textura muito boa. Ótima para comer. Eu só achei o gosto muito forte mesmo, cara. Muito doce, na verdade. Mas é um chocolate interessante. Vale a pena vocês conhecerem, sem dúvida alguma. Nota oito para ele, galera. Está de ótimo tamanho. Podem provar, sem medo de ser feliz. Pelo preço dele, está show. Cinco reais. Está de boa. Vale a pena experimentar. É isso, velho. Bom, galera. Então, fechou. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Gostou desse vídeo? Vamos engordar esse like. Clica aí no like, compartilha com seus amigos. Não se esqueça de seguir a gente nas nossas redes sociais, está aqui embaixo. E é isso, galera. A gente se vê, então, no próximo Gordo Express.